Cooper Vap anuncia aumento do preço do leite pago ao produtor. O preço do leite captado em julho e pago ao produtor em agosto subiu 10,5% ante o mês anterior, a R$ 1,94,26 o litro, como informou Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. A média Brasil é novo recorde da série histórica do CPEA. O anterior havia sido registrado em agosto de 2016, quando foi de R$ 1,78,15 por litro, dados deflacionados pelo IPCA de julho de 2020. No ano, a alta da média Brasil é de 42,9%. Aqui em Paracatu, Valdir Rodrigues, presidente da Cooper Vap, anunciou o pagamento de 20 centavos a mais ao produtor e pediu atenção aos produtores sobre os custos de produção, que estão cada vez mais altos. Eu vou cumprimentar aqui nossos cooperados, produtores, cumprimentar também todas aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, estão dando suporte também para o agronegócio. Isso é muito importante. A gente sabe que o agronegócio tem feito a diferença no Brasil nesse momento. O mercado está muito favorável ao agronegócio. O Brasil hoje tem a satisfação de estar aí ajudando a tratar uma grande parte da população, produzir alimentos para uma grande parte da população mundial. O Brasil hoje já tem estimativa que está tratando em torno de 1 bilhão, 200 bilhões de pessoas. Então, a gente sabe do potencial do nosso país, sabemos do potencial que ele ainda tem para crescer. Então, nós somos o único país que tem condições de dar resposta à demanda crescente que vivemos da necessidade de alimentação. Nossa cooperativa hoje, nossa cooperativa, tem a satisfação de estar aqui, mais uma vez, repassando mais 20 centavos no preço de leite para os nossos produtores e, ao mesmo tempo, dizendo que nós estamos aliados ao mercado. À medida que o mercado vai reagindo, a gente vai reagindo. Também com os preços, com muito cautela, com muito cuidado. Quero aproveitar também, agradecer os nossos conselheiros, agradecer o nosso vice-presidente, também que essa turma aqui tem ajudado conduzir a cooperativa da melhor forma possível, agradecer os nossos funcionários, nossos cooperados, clientes, todas as pessoas que estão ao nosso lado no dia a dia e ajudando a gente a passar por esse momento tão difícil, mas, ao mesmo tempo, ajudando a produzir alimentos para a nossa população. Isso é muito importante. Também muito preocupado com os custos, o custo de produção está subindo muito, os concentrados sobem sem parar, milho, na maior parte do Brasil hoje, passa da casa dos R$ 60,00 a saca, em várias regiões, o aparelho de soja passa de R$ 2.000,00 a tonelada. Então, quando é um momento também de um gasto muito alto com silagem, por isso é necessário, nesse momento, as pessoas estarem organizando e olhando os seus custos nas suas propriedades. A questão de custo é muito importante. Às vezes não é só necessário vender o leite com preço satisfatório, mas se o custo estiver muito elevado, você vai ter uma margem de lucro muito pequena. Então, é um momento de estar, continuar fazendo apesar do leite em suas vacas, olhar as vacas que estão merecendo comer mais ração, estão merecendo comer menos. Isso tem que ter um cuidado para poder estar baixando os seus custos na propriedade, nesse momento, e de muita prudência. É claro que o mercado, para estar inserido no mercado, é necessário ter prudência. Se a gente foge dessa prudência, é perigoso. Dizer que a nossa cooperativa não tem outro caminho a não ser aliar ao mercado. Eu vejo aqui que a gente faz um trabalho com muita preocupação, que quando o mercado baixa, a gente sempre tem um fúrgico para dar um suporte, segura essa baixa com tanta força, mais um tempo. Agora, eu tenho essa preocupação que todos organizem seus custos para que não possa estar vendendo leite com um preço muito satisfatório, mas estar com um custo muito elevado. Mas, diante de tudo isso, queremos agradecer a Deus, só Deus pode nos ajudar nesses momentos, e com a bondade de nós estamos passando por um momento tão difícil. Dizer ao nosso pessoal de Paracatu, da região, que nós temos que continuar com esse cuidado com esse vírus. Esse vírus não é brincadeira. A gente sabe que a gente perdeu várias pessoas queridas da nossa cidade, e por isso a cautela tem que cuidar. Não podemos acostumar de forma nenhuma a ver isso como uma coisa natural, continuar esse cuidado de estar lavando as mãos, de estar evitando de levar as mãos na boca, no nariz, nos olhos, ajudando o outro também, o nosso próximo está zelando. Então, é um momento de muito cuidado. Talvez nós estamos vivendo agora o pique dessa pandemia, na nossa cidade, nas nossas regiões, e por isso é necessário ter essa cautela, para que nós possamos passar por esse maldito vírus, com menos danos, né? É um momento de cautela, e é preciso que todos estejam aliados e preocupados com a gravidade desse vírus. Mas, diante de tudo isso, quero agradecer a todos, e dizer que eu tenho uma satisfação muito grande de estar na frente da cooperativa, com esses cooperados que temos, com tantos cooperados dedicados, pessoas compromissadas, também com o nosso conselho, com a nossa diretoria toda, uma diretoria que tem compromisso com a nossa cooperativa, e que tem compromisso também com o nosso produtor, isso é muito importante. É isso aí, e para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho, e compartilhe este vídeo com seus amigos, para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado! Acorda de manhã